Aqui o da hora daqui com os caras mais inteligentes Esse back aí, o barato dele é pouco? O level dele? Parece que na cara não tem gente pouco Quando a turma é level pouco assim A gente pega gente fraca, se ligado? Não, mas ele mata bem É, bem que ele arranquear ele já matou Ele não é potente, tu gente Esse cara aqui, você viu? Esse é o melhor Agora aquele primeiro é o mais potente O primeiro, esse é o verde O verde, o último Esse é o mais potente Dodge Challenge Esse outro azul também é bom Esse outro Esse é o Subaru Eu prefiro o Subaru Tem mais estabilidade Isso entrou aonde? Não é só motor Tem que ter estabilidade Os caras deram um carro desse Na mão do Neymar para ele fazer um teste Hummm Mal que aí Eu fui lá para a Santos Com o carro só para ele fazer um teste Para ver se ele queria comprar ou não Então só mestre que cai aqui, velho? É? Só mestre que cai aqui Tem o método de todas as guildas Quando eles fecham as personalidades Será que ele daria para mim também? Calma Deus para fazer o teste Mas não caiu ninguém, velho Não caiu ninguém Porque é purgatório Tá caindo um palhaço aqui do meu lado Tá caindo um palhaço aí? Tô Geralmente eles vão lá no... Mamberto Ih, já vi tudo Eu acho que é intriguzado Subaru, empresa Por quê? Não achou nada? Não, não achei nada Tô vendo os magoios também Tô vendo sim Aqui, coisa que eu acho que não tem mesmo Tô vendo? Esse cara é ruim Eu vou back Nossa, não sei que tá gravando aqui Fui eu Achei, achei, achei Me olhe? Você já ouvi? Eu vi um Nossa, tem uma filha da puta aqui metendo bala nele O amigo dele tá aqui perto Ali é o amigo dele Vocês estão aqui? Tem bala aqui dentro, o que você precisa? Olha uma grosa Isso aqui é uma grosa? É? Grosa? Não, não, a gente precisa sair Dá para o mano estar junto Não, usa É Quarto Perdeu, Leandro Tem um quarto Vamos para o tiroteio lá então? Vamos para o tiroteio lá então Vamos para onde? É lá no... Tiroteio já passou da mão, pegar Olha que está na pista de gelo e na Brasília Se não pegar a tirolesa não vai parar em Brasília Vai pegar o tiroteio? É, pegar a tirolesa é a melhor para lá em Brasília, não? Ah, eu peguei uma Ah, eu peguei uma A gente vai pegar o tiroteio lá E aí Calé O que foi, nega? O que foi, nega? É, nega? É, nega? Olha, se não começa, é para lá Um grupador aqui Um grupador? Você joga bem com ele? Vai jogar com ele se quiser Então, vou te dar uma... Um coronha 3 aqui ó Aqui ó, coronha 3 Aí ó, equipado Só faltou pente Isso aqui é para... Para ganhar time, porque aqui na progatória é um pouquinho mais difícil né Agachar Tem O que é aí? Vou tirar ela, esqueci de tirar ela Vou pegar umas coisinhas a mais aí, porque essa daqui eu ia... Ó, a boca 2 Se tiver arma aí Fia com gosto A flecha eu levei porque eu ia usar o arco e flecha, mas é que é mais difícil Por quê? Ah, o purgatório ele representa uma ranqueada Ah, é mais difícil É, ele é um cara mais inteligente aqui Aqueles 12 grana de gel Bem, bem broquinha na gel É bom pra ele Olha a outra coxila 3 aqui ó A bermuda é tipo um normal né Não é esse? Aqui já é um normal E lá já é um... Aqui ali é um raro Nossa, mano Pegou o do argentinho Ah, eu fiz um kilo pelo menos Um kilo? É Quantos kilo você tá aí? Um kilo tem gente ai? não achou o drofador tem gente em cima no morro na casinha está bem longe de nós eles mataram em mim já estou indo ai eles estão no morro não, vou pegar o drofador eles estão aqui na casa esse mano está jogando com nós está parado de onde? faz pra você vem está tirando está tirando eu já estou chegando perto de você não acertou ainda não acertou ainda não acertou ainda eu estou embaixo de você eu não estou vendo ele eles acabam de pegar o drofador aqui tem que pegar o drofador esse drofador aqui anda demais escutou uns tiros vindo ai? não tem que pegar o drofador tem que pegar o drofador acho que eles estão de lá esses caras eles estão no drop? amarelo? é e outros estão no ar eles mataram o cara aqui tem 200 e... 100 do ano olha o colete 4 aqui eu já estou de 4 eu também olha lá embaixo olha lá embaixo tem por baixo na cabeça filha da puta quer atirar por trás mas é cara lá foi logo no... você consegue ganhar essa próxima corrida tem um peladinha aqui cara correu muito ali tem um peladinha aqui derrube-se mano ai vocês estão em 2 cara é ai eu salvo aqui pô calma que eu matei um lá eu machuquei um judeu 6 pela costa mano vai tirar ali ai você está para trás? é espalhar não tem mais um para baixo ai eu acertei um ai tem estabilidade esse áudio é R1 R1 é R8 Acho que deu 9 e 9 Que deu 9 e 9 Olha que estão Nossa, ela está na danger Quem jogou a bomba aí? É bem na hora de um tchauzinho jogando bomba. Olha outra bomba, é você? Não pode ir não, mas não pode ir. Essa mata tem que pegar em nós. Sai seus carros dentro. Isso é muito duro. Show game? Eita! Deixa eu competir no pala de um pouquinho. Hã? Não tem gelo. Não. Também não tem. Vai na raça. Tô com os kits que mais dá pra mim entrar na dungeon. Por que você quer entrar na dungeon? Aqui não tem mais ninguém, mano. Vamos pra cima lá. Não acha mais ninguém. Só tem dois kits. Tem gente aqui em cima. Acho que tá naquela guarita. Tá na guarita. Tem dois. Morre filha da puta. O outro vai ajudar ele. Vai 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 morrer também. Ah derrubei. Os dois? Um ajudou. Derrubei de novo. Vamos matar um. Não vai, não vai mais. Os dois foram pra baixo. Pra baixo aqui? É. Tamo pra frente. Vai pra frente. Corre aí. Ali ó os dois. Ganhamos. Batei os três não pra cá. Ai. O joelho perdeu. Ah não. Você derrubou dois Bilson. Derrubou... Tinha três. Caiado. É. Eu também. Ô Bilson. Você daência violations. O dos. Tinha as Goviasاف-cós. Projeira. Ou para trás. Doceira. Suficiente. Eu também. Obrigado.